Vamos levar-lhe a viajar no tempo para ouvir e recordar músicas nostálgicas de artistas que marcaram várias épocas. Aqui no Festival de Cusomba, assista aos momentos mais especiais que a Lur se reservou para sempre. Sabe que a música ao vivo, quando bem executada, enche-nos de alegria, mexe com a nossa cintura, sentimos vontade de dançar e passamos bons momentos. Eu sou uma Kizombista nata, eu adoro Kizomba e hoje eu já estive a sair assim em casa para não fazer feio ao longo do espetáculo e acredito que vai ser um bom festival. Espero que consigamos nos divertir hoje à noite com grandes nomes da música de Kizomba. É sempre bom estar aqui presente. A expectativa é nós mostrarmos aquilo que nós somos, aquilo que fomos feitos durante esses longos tempos. E hoje está aí, participamos num grande show de Kizomba. Os artistas que estão em cartaz, qual deles assim motivou-lhe a estar aqui esta noite? A Ritibola. Eu não podia deixar de ouvir-te uma manca assim ao vivo, então eu estou aqui por ele e também para os outros artistas, mas ele é assim o número um. Posso dizer que são músicas da minha, nossa época. O elenco é forte, não há artistas fracos aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer lá dentro, não é? A Ritibola, com certeza. O que é? Pronto, cresci a ouvir as músicas dele, então é sempre uma oportunidade de acompanhá-lo pessoalmente, né? Acompanhá-lo em performance em Angola. O que é que está a achar deste grande festival de Kizomba? É um show realmente, dá para sentir a vibração do público, do pessoal, realmente, do amor. Cada festival é um festival, um melhor que o outro. O de hoje está espetacular, está no máximo. Eu já sou um habitué dos festivais de Kizomba do Nuno. É um evento que já marca o ano em termos de cultura no nosso país. Essa é a minha terceira edição, está muito bonito. Eu gosto do conceito porque a própria organização define, escolhe os artistas com todo o cuidado. Os artistas que passaram por este palco, qual deles mais gostoso é o Atuano? Olha, sem dúvida, como vocês viram, é os irmãos Almeida. Eles cativaram-me muito, até porque já sempre me cativaram. Eu acho que não é um festival que marca pelos nomes individuais, mas no geral. Eu gostei de todos. Cada um tem o seu jeito, não é? Começou a Erika, foi a Eunice, foi a Ritibola, o Juca. O Moniz de Almeida teve uma performance maravilhosa. Aqui a tenda do CCB vibrou, dançou. Até agora, o Beto partiu ainda o show todo. O que o Beto fez, todos os outros fizeram o show fixe, mas o Beto fez mesmo fazer o beck, beck quer dizer recorrer no tempo. O Beto, como é que foi a sensação de estar no palco do Festival de Zumba pela primeira vez? Foi muito bom, muito quente. O povo está mesmo quente. Gostei muito da reação e me deu muita energia. Olha, sinto-me realizada nesse momento, porque nunca imaginei que ia apresentar num show desse. Isso eu já sabia, porque é o culminar daquilo que os irmãos Almeida fizeram ao longo da carreira. Então não tem como, não aconteceu o que aconteceu hoje. Mais uma vez em Angola, a sensação é, é como a primeira vez, eu sinto mesmo, mesmo, muito carinho, muito, o apoio do público é incrível mesmo. Já esperava isso, porque o público já pedia a minha presença em Angola há muito tempo, há muito tempo, há muitos anos atrás. E, como costuma-se dizer, quem espera sempre alcança. E aqui estou eu, de coração e de braços abertos, para Angola toda. E aqui estou eu, de coração e de braços abertos, para Angola toda. Gravam que o público tivesse aderido o nosso concerto? Sim, com o cartaz que nós criámos e montámos, não tinha como não ter essa visão. Grandes artistas, vindos de várias partes do mundo, e que o pessoal lá no lado gosta, pronto, via-se mesmo que o resultado seria positivo. Eu tinha a noção de que era muito querida aqui em Angola? Sabia sim, mas não tinha a noção que era tanto. É muito especial, é muito especial depois de tantos anos, a ver que as pessoas ainda reconhecem, e foi muito bom. Ano passado, acho que eu vim cá duas vezes, e sempre estou a ter convite para cantar para esse povo maravilhoso. Para mim, é sempre uma festa que não tem dimensão muito grande. um lar, um lar, um lar de hold, um lar de hold. Lux, entra no mundo dos famosos.